Tem quatro processos para ter 8.500, 31.83, 2013, 33. Reajuste de tarifário anual de 2013 da Cooperativa de Eletrificação Rural Ito Mairim. A vigorar a partir de 30 de outubro de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. Bom, agora mais um reajuste de tarifário de cooperativa. Agora estamos falando da Serim, que é a cooperativa da região de Ito Mairim, que é sediada em Mairim, em São Paulo. A cooperativa tem de 8.364 unidades consumidoras. Isso lhe proporciona uma receita anual de R$ 9.673.000, aproximadamente. O contrato de permissão foi assinado com a União em 2008, contrato número 3, e prevê o processamento tarifário em 30 de outubro de 2012. Mais uma vez, as regras foram aprovadas a posterior. Tivemos depois a RTE, posteriormente. E a última resolução tarifária foi a de publicada em 11 de julho de 2013. Foi a resolução 1635, que homologou a primeira revisão tarifária da Serim. E agora vamos fazer o primeiro reajuste do processo tarifário. E esse reajuste foi calculado pela SRE, e os cálculos estão na nota técnica 473. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória referendo-o. Então, sobre o reajuste, que vai ter efeito a partir de 30 de outubro, a proposta, senhores diretores, é um IRT de 2,72%, que é composto da seguinte forma, 4,79% pelo cálculo econômico e menos 2,07% pelos componentes financeiros. Isso conduz a um efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores na alta tensão de 9,23% e na baixa tensão de 2,10%. A variação tarifária entre os consumidores de alta e baixa tensão decorre da adoção da estrutura tarifária da supridora para a abertura tarifária da suprida, conforme estabelece o PRORET. E ressalta-se que, apesar do reajuste tarifário de 2,72%, que considera como base o cálculo das tarifas homologadas na revisão tarifária extraordinária, que foi realizada em julho de 2013, verifica-se, em média, significativa redução tarifária em relação às tarifas vigentes em 2011 e 2012. Então, mais uma vez, o gráfico demonstra o patamar tarifário em 2011 e 2012 na RTE, que foi o último movimento, portanto, é o nosso parâmetro aqui de comparação percentual, o que nos, de forma contextualizada, nos remonta que a tarifa que está sendo proposta agora é bem inferior ao patamar de 2011 e 2012. Aí, a tabela 2, ela apresenta os principais itens de custo que conduziram a esse efeito médio. Chama atenção aqui para os encargos setoriais, praticamente neutro, uma redução de 0,08%. Energia comprada, também praticamente neutra, 0,12%. E o transporte, contribuindo com o efeito no IRT, de 1,59%. Então, a variação da parcela A, considerando o transporte, energia e encargo, é de 1,63%. A variação da parcela B, de 3,16%, o que nos conduz a um IRT econômico de 4,79%. Então, esse IRT econômico deve ser considerado os componentes financeiros, que foi negativo, de 2,06%. E o principal ponto aqui é o ajuste financeiro da RGE, de janeiro de 13 a julho de 13, que foi de menos 2,78%. E a questão da neutralidade, de menos 1,54%. Então, devido ao componente financeiro ser negativo, o índice de IRT final é de 2,73%. Aí temos o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior, que é de 0,44%, o que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,17%. Então, nós temos aqui as considerações sobre o IRT econômico. Vamos aqui direto à parcela A. A parcela A representa 32,37% dos custos da supermissionária. O aumento desses custos responde por 1,63% do total de 4,79%, que compõe o IRT. Temos aqui aquela questão da... Aqui dentro dos custos que compõem a parcela A, destacamos a variação dos custos com transporte e energia, que corresponde ao efeito médio de 1,59%, que foi o mais alto aqui na tabela, na composição dos custos no que diz respeito à parcela A. E esse efeito decorre da mudança da metodologia de cálculo dos descontos, que as cooperativas de distribuição de energia elétrica têm direito, que está lá regulamentado no item do submódulo 8.1 do PRORETE. Em relação à demanda, foram estabelecidas novas tarifas de ponto e fora de ponto. Como já falei, isso está sendo feito para todas as cooperativas. Até o atual processo tarifário, esse custo, então, era sempre precificado como uma única tarifa. Está sendo feita a abertura agora nos primeiros reajustes. Aí temos aquela questão do desconto, que a despesa com o transporte e energia da permissionária recebe até 70% de desconto, de forma que a receita requerida da permissionária não ultrapassa 110% da receita de referência. E, no caso da Serim, a aplicação de tal metodologia resulta no desconto de 70% na turja ser paga pela permissionária em favor da supridora, que é a CPFL Piratininga. Tivemos também a aplicação do desconto no reajuste tarifário da Serim e resultou em uma receita econômica de 117%, considerando esse desconto. E no que tange às tarifas de energia, em conformidade com a resolução 206, a valoração dos custos de aquisição de energia se deu a partir da tarifa de suprimento definida no reajuste da CPFL Piratininga, agora de 2013, sobre o qual se aplicou o índice de desconto definido no processo de regularização, no percentual de 63,28%. E sobre a parcela B, temos que ela representa 67,63% dos custos da permissionária. E na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 5,86%, subtraída de um fator X de 1,15%. Esse fator X já foi definido na revisão. E ao se considerar que a parcela B da Serim tem participação expressiva na receita da permissionária, o incremento desses custos responde por 3,16% de um total de R$ 4,79. O gráfico apresenta essa participação no segmento de custos na composição da receita da permissionária. Chama atenção para o gráfico 3, onde a parcela da distribuição representa 52,3%, transmissão 4,7%, energia 17,11%, encargos setoriais 3,13% e os tributos 22,3%. E sobre os componentes financeiros, temos que o valor, como foi feito a posterior, então tem um valor aí entre a tarifa que devia ser praticada no momento da revisão e a tarifa que foi praticada, e esse valor dessa diferente receita foi apurado e atualizado mensalmente pela variação do IPCA, o que totaliza nega de R$ 885 mil, isso aproximadamente é negativo. E para manter a estabilidade tarifária, moderando os efeitos do atual e do próximo processo tarifário da Serim, propõe-se a consideração no reajuste 2013 de 0% desse valor apurado. O saldo remanescente vai ser atualizado, conforme o critério estabelecido pela NEO, para consideração no componente financeiro nos processos tarifários subsequentes, corrigindo monetariamente pela SELIC, até sua efetiva liquidação, que poderá ocorrer até o final do segundo ciclo de revisão tarifária da permissionária. E sobre a comparação, a empresa não apresentou proposta de reajuste, está sendo aqui, então, efetivado os comandos do contrato de concessão, então não tem o que ser comparado. E pela questão da subvenção da CDE, nós temos que o valor mensal a ser repassado a Eletrobras a Serim, no período de 12 meses, a partir de outubro de 13, até o décimo dia útil do mês subsequente, será de R$ 13.953,59. E esse valor visa custear os descontos tarifários retirados da base tarifária. E, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.31.83.2013.73, voto pela aprovação de resolução homologatória, com minuto anexa, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário de 2,72% para a Serim, a partir de 30 de outubro, conduzindo ao efeito médio 3,17, e esse efeito médio é composto de 9,23 para os consumidores em alta tensão e 2,10 para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e o sistema de distribuição relativo ao suprimento da Serim pela supridora CPFL Piratininga. Fixar as cotas da CDE, do Proinfa, bem como os níveis de desconto sobre energia e transporte. E homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Serim, de modo a custear descontos da retirada da estrutura tarifária de R$ 13.953,59. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual de 2,72% a ser aplicada as tarifas da Serim, a partir de 30 de outubro de 2013, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,17%, sendo 9,23 para os consumidores conectados em alta tensão e 2,10% para aqueles conectados em baixa tensão. Também fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, a CDE, Proinfa, e também homologar o valor de ser repassado pela Eletrobras a título CDE. Proinfa,